A internet só fala essa declaração que o Emicida deu sobre o Batman. Vamos entender melhor o que aconteceu. Fala galera, tranquilo? Rafa Cunhira aqui. E primeiramente, feliz dia dos pais, né? O dia dos pais. Mas enfim, tava rolando no Facebook uma chamada pra uma matéria que era, deixa eu ver aqui. Emicida diz, Batman é uma personagem caído. Um playboy tipo o filho do Eke Batista. E aí a internet ficou imprimorosa. Todo mundo falando, todo mundo comentando, xingando o cara porque ele falou isso. Mas alguns amigos meus que vão um pouquinho além de ler o título da matéria e sair xingando a pessoa, leram a matéria e estavam elogiando o cara. E aí eu pensei, peraí, tem uma divergência rolando. Então eu fui ver, fui ler a matéria e entender o que tava acontecendo. Pra dar um pouco de contexto aqui, Emicida é um rapper e ele tava participando de uma mesa de debate no Flippelow, que é um evento de literatura. É uma festa literária internacional que rola no Pelourinho, em Salvador. E o tema do debate era A Rua é Nóis, Poesia e Protesto. Então eu tava falando sobre protesto, sobre arte das minorias na rua. Basicamente sobre arte na periferia, entende? E aí, porque Emicida vive uma origem pobre e tal, meio que faz todo sentido ele. Né? Faz todo sentido. E aí durante a mesa, ele tava perguntando pra ele sobre as origens, sobre o que levou ele a fazer rap e tal. E ele contou a história de que ele queria ser quadrimista. Ele queria fazer quadrinhos, na verdade. É bem interessante a história até. De como ele acabou fazendo rap, mas ele queria fazer quadrinhos. Inclusive tem um link, vou botar aqui embaixo na descrição, pra você ver a entrevista. Não é uma entrevista, né? A mesa redonda, onde o Emicida fala. E não pega a parte famigerada na questão do Batman, porque o cara começou a gravar um pouquinho depois. Mas dá pra você entender o contexto da conversa, né? E aí você pode ver o vídeo, você pode ler a notícia e entender qual era a situação em que aquela frase foi dita, né? E aí o contexto é o seguinte. Ele tá falando sobre como ele não se vê representado em várias situações. Ele como minoria, ele como um cara da periferia e tal. E ele começou a ler quadrinhos que representavam ele. Ele começou a ler Eisner, principalmente. Ele cita muito, muito o Eisner. E fala que ele é um cara que representava os imigrantes na Nova York, o que é muito verdade. E como ele foi influenciado pelo Eisner, sacou? Elogiando o trabalho do Eisner, falando muito bem. E, pelo que eu entendi, ele citou o Batman uma vez pra fazer um contraponto a isso, entendeu? Pra dizer, olha só, eu queria fazer quadrinhos porque eu fui muito influenciado pelo Eisner, por ele representar minorias, representar a galera pobre que tava sendo imigrante e tal. E nem todos os super-heróis, nem todos os quadrinhos mostram isso. Por exemplo, o Batman não é esse tipo de coisa. O Batman é um cara rico e tal. Ele falou isso? Falou, falou. Mas se você não pegar o contexto em que ele falou isso, pra exemplificar o que ele tava querendo dizer, e só botar, ah, o Batman é um herói ruim, o Batman é filho de Abadista e tal, e a galera só lê essa chamada e vai achar que o cara tá xingando deliberadamente, o Batman trocou de nada. Quando o que ele fala é que o Batman não representa a minoria, é verdade, sacou? Não que isso faça do Batman um herói ruim, porque o Batman representa várias outras situações interessantes. Por exemplo, assim, de cabeça, ele pode inspirar coisas boas de falar que, sei lá, você não precisa de super-poderes pra ajudar as pessoas, tá ligado? Você pode ir lá e fazer porque você tem vontade, enfim. Também ajuda as pessoas a superar os medos, porque ele tinha medo de um morcego, e aí, ao se tornar o Batman, ele meio que usou o próprio medo, ele meio que lutou contra o medo dele, enfim, tem várias coisas boas que você pode tirar do Batman, mas representar a parcela pobre não é uma telas. E tudo bem, não tem nenhum problema nisso. E o Williamson também não fala que tem nenhum problema nisso. Ele simplesmente fala que, naquele contexto onde eles estão conversando sobre representação de minorias nos quadrinhos, o Batman não representa. Mas aí a gente caiu no problema de verdade da questão, que é o jornalismo disso, porque foi apresentado na chamada do Facebook como se ele estivesse falando sobre isso, sobre Batman, falando que Batman é ruim, que Batman é um herói que não tem valor e tal, porque o tido é clickbait, sacou? É pra galera clicar na notícia do cara. e isso meio que guia o leitor, o potencial leitor, pro lugar errado da questão. Porque se você lê a matéria, a matéria é legal, inclusive, se você lê a matéria, você vê que o que ele falou não é isso, não está falando sobre Batman ser ruim, ele está falando sobre como ele foi influenciado pelo Eisner, entendeu? E como o Eisner fala de minorias, fala dos imigrantes. Só que essa chamada, além de ser clickbait, ela coloca essa frase fora de contexto, e para as pessoas que, infelizmente, não leram a matéria, porque um monte de gente está comentando e não leu a matéria, fica parecendo que o cara está sacaneando o Batman. Então, resumindo, o que o Eisner falou sobre o Batman está certo? Tá, não está falando de errado. Só que não é só isso, o Batman é muito mais do que isso. A questão é, ele não precisava entrar em todos os aspectos do Batman, todos os muito mais ricos, todas as camadas do Batman, porque, para aquele contexto, o Batman foi só uma citação de levinho, essa coisa, ele estava falando de outra coisa. Então, pessoas, leiam uma matéria antes de reclamarem, do que o cara está falando, por favor, para você não pegar um negócio fora de contexto e falar uma parada que não andava a ver, entendeu? E eu, particularmente, acho muito válido o que ele falou, não do Batman especificamente, porque eu não acho que o Batman seja só isso, mas o debate estava sendo levado ali, sobre a apresentação de minorias nos quadrinhos, sobre como o Eisner fez muito isso, e como ajudou a inspirar a criança da geração dele, é muito válido, é um debate muito válido, que eu recomendo que vocês assistam a Mesa Redonda, porque é muito legal de verdade. Mas, enfim, essa é a minha opinião, fica aí o que vocês acharam, vocês acham que ele realmente mandou mal? E antes de terminar o vídeo, eu queria lembrar vocês que o meu projeto está em uma catarse, por favor, passe ali, vou botar o link na descrição, para vocês apoiarem o projeto e fazer o meu livro acontecer, né? Então, conto com vocês lá. Então, com o que mais que você se inscreve, que o nosso neto já sabe, feliz dia dos pais de novo, e não crie antagonista na internet, galera. A internet é uma ferramenta muito poderosa, não fica criando rixazinha e polarizando opiniões da internet, porque tem coisa mais legal para fazer na internet do que isso. É aquele abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau.